Música Fala galera, quem fala é o Peck, como você fica com mais um vídeo de Minecraft Junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o JV E aí galera, bem-vindo junto com o Batista Batista Galera, galera, vamos, vamos, vamos Eu já estou aqui para construir o meu Peck Man, vamos Já estamos indo, galera Mas galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa bem interessante A gente vai estar jogando novamente Build Battle Que é esse minigame que vocês gostam bastante É o minigame que vocês mais vêm pedindo no canal E vocês mais têm gostado E a gente vai trazer outro vídeo, dessa vez jogamos duas partidas De Build Battle com o JV, Mike, Peck e Batista E galera, vou dizer para vocês, a segunda partida teve um tema muito legal E foi uma das partidas mais engraçadas que a gente já gravou Então eu confio a segunda partida, hein, que é, na minha opinião, a mais legal, né moço? Sim, galera, confira lá e bora para o vídeo Bora! Galera, nosso primeiro tema vai ser o Peck Man, galera Ah, galera É EU, É EU 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 Só apertar F5 aqui. E tá, eu tenho a vontade, hein Você já tá desenhado, joão, senão eu vou ficar parada assim no meio do mapa, Falou assim ó O que, você deu spoiler de carro? Você deu spoiler o que vai fazer, é pupa Né mãe? Eu não sabia não, se você não tivesse falado Vou dar super pupa agora, galera Não, não, mas... Ô galera, vamos conversar, por favor Não, não, é super pupa, mano Não, o JV, por favor Super pupa Não tem isso não, tá bom, amigo Não tem isso não, velho Por favor Se liga, mano, se liga, velho Não, por favor, aí, ó Se liga, ó Galera, vou ter que apertar a F5 aqui, galera Só pra perceber E perceber Como que desenha esse negócio aqui, né O cara fez a skin dele, ele não sabe como que desenha Ué, ah, eu fiz a minha skin há bilhões de anos atrás, né? Eu vou saber como que desenha? Eu sei como desenha o Creeper Ah, mas o Creeper é diferente de um Pac-Man, né? Vai, ah... Não, o Creeper... Galera, vamos admitir, né? O Creeper tá no jogo e tudo mais Só mais Deixa eu ver aqui Continuando aqui, vamos ver aqui Galera, a gente, eu tô empolgado, hein? Ser Pac-Man é eu, é eu E eu quero ver que... Sou eu, é eu, não Tá um lixo Ô, meu, tá um lixo Eu não tô zoando, hein? Também, né? Pac-Man é um lixo, mesmo É, não tem muito o que falar, né? Bom, o meu vai ganhar, como sempre Vocês sabem, né? Quando que eu vou ganhar, realmente ganha, né? Seu, quando já você fala que vai ganhar, ele vai ganhar mesmo, hein? Sinceramente mesmo A vida me ensinou, hein? Galera, tá ficando parecido o meu 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 Rapaz! Rapaz! Vamo lá, então Vamo lá, galera Vocês já entenderam o que eu vou fazer aqui, mais ou menos A questão que eu vou fazer Eu não vou falar em voz alta, tá? Porque Se não, os concorrentes vão descobrir, né? Capaz que eu quero descobrir esse trem, hein? Tem isso aí pra não fazer igual É que tá, gente, tá vendo? Seu desenho vai ser o pior Todo mundo sabe disso Tá bom, você tá dizendo O meu desenho vai ganhar esse jogo Ah, aquela aí, não Todo mundo vai dar Legendary Todo mundo sabe o que vai dar Legendary Eu não vou dar Legendary, não Eu não vou dar Legendary, não Eu não vou dar Legendary, não Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo ver, vamo ver, vamo ver Vamo ver, vamo ver Ó, galera Como que aquele bloco do com gomelo Não tem como pegar aquele bloco do cogumelo, né? Que raiva, hein? Tem não, hein? Sim, mais cara te fica ali, sim Peca! Pega, peca Peca, peca Entendeu? Peca, peca Eee? Name, girl Name, girl Enfim, vou Ô, peca meu, na boa, hein? Deixa eu ver onde cabe o braço Ah, menina Dos olhos bonitos Colocar botar aqui Colchão mole Boa O meu tá ficando até que legal, tá ficando da hora Tá ficando bonito, tá ficando Supimpa O meu foi o pior, o meu não fiz nada Relaxa, você vai ganhar Não, Mike, relaxa, você nem chega perto de ganhar Não, nem é meiazão Eu sou sincero, não nem é meiazão Obrigadão, Mike Deixa eu ver, você acha que o Mike deveria ser Condecorado pela sinceridade dele aqui? Não Mas eu não tô zoando, o Mike vai ganhar Vai não, vai não, vai não Vamos lá então, galera Deixa eu ver se o Dimitro tá legal O Jimmy Vamos ver se o Jimmy tá legal O Jimmy não? O cara botou o nome num desenho Não, não, eu tô fazendo aqui Eu tô pensando aqui, galera, eu tô pensativo Eu vou fazer uma coisa, um desenho um pouco abstrato Mas vai fazer todo sentido comigo E todo sentido com o tema que é Pac-Man Até porque a minha skin é Pac-Man E eu sou um cara de moletom azul com Pac-Man Já vou dar aquele Super Pup, já Não, no meu não, o meu vai ficar bonito Não, parou Segura o meu Super Pup, já Não, ó, galera Eu vou ver, vou dar Super Pup Não, 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 você não pode dar Super Pup Não, 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 não pode sim Não pode não, não pode não, coisa bonita Não, não, não pode não Já, já, já tô denunciando aqui pro Hypix Não, não Pro Simon, o nome do Hypix é Simon Porque não sabe, galera O Simon Não, 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 por favor, galera Vamos conversar Não, filho, tem essa não Tem essa ladainha aqui perto de mim não Por favor, Mike, vamos conversar, Mike Galera, meu Pac-Man tá aparecendo Tá igual Ô, meu Pac-Man tá um, nossa, véi, que que é isso, véi Tá até passando mal aqui O meu tá um lixo Bom, mas como eu falei, né, eu vou ganhar E quando eu falo que eu vou ganhar Eu realmente ganho Vamos ver, então, vamos ver, então Galera, isso aqui não tem como Rapaz, eu acho que tá do lado avesso, né Tá do lado avesso, ele tá meio envesga Vou colocar aqui, vamos botar aqui Vamos rambrar Meu tá um lixo Seu, meu tá ficando legal, hein O meu tá ficando legal Deixa eu botar aqui Aqui, a gente faz aqui uma coisinha aqui, assim Olha que da hora, galera Olha que da hora Caraca, o meu ficou muito legal O meu ficou muito da hora Eu acho que o meu tá pra ganhar, hein O meu tá pra ganhar, hein Eu acho que o meu tá pra ganhar Tô animado Meu Deus Ó, vamos ver, vamos votar agora, né Vamos votar, então Ok, ok Ok, ok Ele seguiu o tema Ele fez o que deveria ter feito Vamos ser sinceros Mas, ó, eu sou o mestre do Pac-Man Olha só Ficou bom, hein Ficou ok Esse Pac-Man tá meio gordo, hein Comeu demais Que que você acha que ele tá fazendo aqui, mãe? Que aqui, ó Que ele tá comendo aqui, ó Cê é João, né Ô, ô, Will Dá uma volta ali Dá uma volta no translado Eu errei, ó Ah, galera Segura aqui, Pac-Man Segura aqui, cara Com a mim, Pac-Man Não, não, não Não vou lá pra você, não Tira Ah, ele me queda É do Pixis, o filme lá Parece um... Cara, eu vou votar a pulpa Eu vou votar a pulpa Que que é isso aqui? Ô, isso foi bom, hein Já tomou aquela, hein, Pac-Man Que isso aqui vai ser um ok Ai, ai, vou ser um ok Não, não Eu tava falando do outro Que era um pulpa lá Ai, ai Esse aqui ficou bom, hein É uma lua com fome? É uma lua? É uma lua com fome? Esse aqui vai ser o quê? Esse aqui vai ser pulpa, hein Não é que eu não Isso aí Eu vou tomar ok Por que você... Que você fez mais, pai? Eu também Tem uma plaquinha aqui embaixo Nossa, Epic Isso aqui é Epic O dono do canal, o verdadeiro pack Não, não, eu sou o pack Ô, isso aqui ficou bonito, hein Isso aqui é Epic, hein Eu vou botar um good aqui Eu gostei aqui Não, vou botar um epic mesmo Não, vão good Eu gostei, mas sei lá Podia ter faltado Faltou Podia ter faltado aí Nossa Isso aqui é legendary Que que é isso aqui, mano? Que que é isso? Parece um peixe Eu vou botar um good Parece um... Parece um Gordodrão Sim Um god Que que é isso, mano, fila? Que que é isso, mano, fila? Me lembrei ainda do Sky Wars, o sapão Por que tem... Ué, o shit at dry at Eu botei um good, hein Botei um good Porque, sei lá Esse packman tá meio loucão Ah, esse não é o packman? Ah, não, não, não Galera, eu vou botar um good Um ok Porque, sei lá Faz paz do universo É, faltou um pedaço aqui Tampa, tampa Tampa, não Fica na mesma Tem melhores Já vi melhores Ele tem um... Ele tem um... Ele tem um... Ele tem um tumorzão, Batista Vamos tapar o tumor Vamos tapar o tumor Vamos tapar o tumor Tava o tumor aqui Eu tô tapando o tumor Oh! Oh, não entendi Eu gostei Eu gostei Eu gostei, hein Isso aqui eu vou botar um... Eu sei, galera Nenhum até agora me chamou a atenção de um epic, hein Tão, meu Eu sou bem sincero Eu ganhei Ei Ei Que triste Desenho também ficou melhor Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ah, galera What? E vamos pro próximo Galera E pra finalizar esse tema aqui Eu tenho o mais bom do mundo Homem de ferro Eu quero ver o que vai acontecer A paz Esse tema é bom, hein Esse tema galera Vai surgir uma das coisas mais malucas Que eu já vi na minha vida Galera Esse aqui, galera Esse aqui, galera, a criatividade do público Vai a mil, vai a mil Não pode olhar a imagem, vamos no coração mesmo De verdade, vamos no coração Eu sei que o Mike não olha na internet, mas eu sei que o JV olha E o Batista O JV é o profissional Enquanto isso, ele já fez 15 sites diferentes Batista tem um ponto Mike, ele tem um ponto, Batista? Tem um ponto, hein? Tem um ponto E aquele ponto de ônibus, galera Aquele ponto de ônibus que é lotado às 6 da tarde O que é que é o negócio que coloca na barriga? E tem Fyden em português com o meu nome Galera, me ajuda É, umbigo E tem frame, não Terminou meu, tô zoando, terminou meu não, querendo, hein Galera, vocês sabem quem que é o Homem de Ferro, né? Meu primo Queria já avisar pra vocês aí, pra vocês não ficarem meio nervosos Toninho? Toninho é o Homem de Ferro? Toninho, meu primo, né? Toninho, eu nunca desconfiei Senhor Toninho Quem que vocês acham que eu falava assim? Ah, vou sair pra almoçar com o Toninho hoje Ô, galera, vocês sabem qual é a cidade do Tony Stark? Sabe qual? A Tonicidade Entendeu? Tonicidade Eu não sei como é descolador, é dedeco alguma coisa O que? O meu tá ficando muito ruim O meu tá ficando da hora, meu tá ficando da hora Tô fazendo aqui meio que os detalhes armadouros do Homem-Aranha, não Nossa, o cara tá indo bem, hein Falando chamando de Homem-Aranha, hein? Ai, Dom de Ferro O meu tá ficando da hora mesmo, hein? Ô, o meu tá ficando até bonito Eu tô quieto porque a Perseverance está vencendo aqui Ô, ô, meu Cultura! No negócio O meu, eu tô ficando quieto porque o meu tá ficando bom, hein? Eu não botava fé, hein? Seu, o meu tá ficando legal também, hein? O meu tá ficando da hora, hein? O meu tá ficando da hora, hein? O meu tá ficando da hora, galera Tô feliz, tô feliz com o resultado Rapaz! A gente bota aqui pra cá, galera Beleza, isso aqui é o corpão do Tony Do Tonyzão O Tony Ramos? Tonyzão Agora a gente desce aqui esse treco aqui, ó Desce até aqui, ó Desce até aqui Tá, pé que ele tá narrando Ué, eu tô fazendo, eu tô criando, eu tô falando o que eu tô fazendo Não, 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 não Tem essa não, tem essa não Tem essa de falar o que você tá fazendo, não? Eu vou falar pro professor que tá vendo o vídeo, então Rapaz, não sei, hein? Ganhei, acabou, acabou Pare de desenhar aqui porque eu já ganhei, tá? Parei, parei Desenhar na mesa Larga até a mão de mão Larga até a mão de mão Ele falou, putz, era o jogo Que droga Ele tá desenhar na mesa, entendeu, cara? Enfim, vocês entenderam, né? Foi bom, né? Não, não, vocês entenderam, galera? Não entendi isso, hein? Boa sorte, galera Esse aqui tá, tem esse sistema Esse aqui tá difícil, hein? Né? Tô, 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 tô fazendo o meu máximo aqui, hein? Também, eu tô me dedicando, hein, galera? Você não pode, você quem tá vendo esse vídeo aqui, tá? Pode negar, não Pé que você dedicou, hein? Não, eu também tô me dedicando, hein? Você, eu ouvi dizer na internet mesmo Me falaram que quem dedica, ganha Mas é que tá Quem dedica, não se explica Quem dedica, ganha Ganhei, ganhei Ai, meu Deus do céu Vem aqui, faz aqui, 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 aqui 35 segundos, 35 segundos Caramba, eu cheguei no... Eu cheguei no limite do mapa Rapaz, seu... Isso aqui não é o homem de pé, não, ué? Isso aqui é um pastor alemão Isso aqui é o... o fazendeiro vermelho Ah, que merda Meu Deus, o que que é isso meu também? Noi, meu Deus do céu Noi, meu Deus do céu, meu... Oh, meu, oh, o meu tem que perder, o meu tem que perder Nossa, que que eu fiz no meu... Oh, oh, rapaz Já chegamos com um vencedor aqui em Epic, hein, galera Cara, você me surpreendeu, hein? Botei ok, botei ok Você botou ok? Eu botei Epic aqui, mas enfim Caramba, eu gostei, hein Gostei do fundinho Nossa senhora Nossa senhora Ó o nariz dele, ele é o Lula Molusco Nossa senhora Que que é isso aqui? É o Iron Man do 1990 Eu botei good Meu Deus Esse é o Tony Stark, que gordão, hein? Ele parece o Eggman do Sony O cara vai salvar a nossa vida agora no meio do ar Acabou Guido aqui, meu Deus Que que estranho isso aqui? É o negócio do pulmão dele O do pulmão dele, tá bem legal No coração Meu Deus É o cara do McDonald's Ó, aperte aqui, ó Aqui, ó É o Deadpool Esse é o Homem-Elete com ovo E quer tipo no canto aqui? Eu botei uma ok Ah não Você tá na brincadeira Vou fazer um pato, um Iron Man é uma coisa, né? Ô, detalhe Cinco minutos O cara teve cinco minutos e ele fez isso Ah, você tá de brincadeira É, velho Meu desenho mudou o abraço Qual a hora aqui, velho? Que que é isso? Ela purpurina? Pururina Vou botar um ok, galera Porque eu sei que isso aí foi a internet Eu achei igual no Google Imagens isso aí Eu achei igual Eu achei igual no Google Imagens aí Que eu achei igual Ó, galinha Vamos preencher aqui Vamos preencher aqui Preencher aí, vai preencher aí Vai preencher aí, vai preencher aí Vamos preencher Vai botar o cara aí O cara não perdeu aqui Aí, dá, eu não consegui voltar Eu tava olhando pro Google Eu tava achando legal Eu comecei assim Eu gostei do canhão ali embaixo É, eu me enxergo Legendary, Legendary, Legendary É o Homem de Ferro, galera Ele fez o Homem de Ferro Ai, ai, ai Mas que é o Homem de Ferro Muito bom, velho Homem de Ferro Nossa Ele aumenta e ganhou Ele aumenta e ganhou Caramba E a gente vai chegando ao fim De mais um episódio aqui de Build Battle Se gostou do vídeo Dê aquele joinha favorito Também confira o canal do JV do Batista Sempre estará na descrição Assim também como o da Monquês E o do Tair, né moço Sim, galera Então é isso, galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau